Legal que tu conseguiu um novo emprego E até deixou o teu cabelo crescer Me agradeça que eu te preparei Pra ser bem mais feliz com outro alguém Tá na cara que você se divertiu Passando o Natal na casa dele As fotos até ficaram legais Considerando a aparência de vocês Você tá até sorrindo, mas Que nem deve pensar em mim Eu queria te humilhar Só pra te fazer lembrar Entro na tua casa e te espero chegar Sempre preparado pra te ouvir chorar E pra me vingar Eu deveria ter comido seus amigos Quando eu tinha chance Na sala, no quarto ou até no teu carro Depois ainda invento o que eu mudei Ligo pro Murilo, teu melhor amigo Que tu conheceu em 2003 Quero ver você chegar e perguntar Onde foi que eu aprendi a ser assim Foi do tanto que você me fez chorar Mas confesso que nem acho tão ruim E eu não vou mentir Que até chorei E procurei um porno Com algum ator que se pareça com você Você tá até sorrindo, mas Que nem deve pensar em mim Eu queria te humilhar Só pra te fazer lembrar Entro na tua casa e te espero chegar Sempre preparado pra te ouvir chorar E pra me vingar Entro na tua casa e te espero chegar Sempre preparado pra te ouvir chorar E pra me vingar E pra me vingar E pra me vingar Eu deveria ter comido seus amigos Quando eu tinha chance Obrigado.